Está sendo realizado hoje o júri de dois jovens acusados de matar o advogado e policial militar reformado Carlos Oliveira Barros. Esse crime aconteceu em janeiro de 2018, há quase dois anos, viu? E ele teria sido motivado, gente, pela cobrança de honorários. Olha só o valor. R$ 300,00 de valor de honorários teria sido a motivação desse crime. Antes da gente entrar nos detalhes do julgamento acontecendo nesse momento, viu? Você vai assistir agora uma reportagem que vai te relembrar sobre esse caso. Carlos de Oliveira Barros tinha 75 anos, era policial reformado e atuava como advogado. Ele saiu de casa no dia 2 de janeiro do ano passado e nunca mais voltou. O caso foi investigado como desaparecimento, até a polícia descobrir que ele foi assassinado. Os dois jovens, que na época tinham 20 e 21 anos, foram presos dias após Barros não ter sido mais visto. A polícia civil chegou a fazer uma reconstituição do crime. O corpo do advogado nunca foi encontrado. Você acabou aí de ser atualizado, né? De lembrar, na verdade, as informações desse caso, um crime que aconteceu em janeiro de 2018. E eu tô aqui com o Lucas Girardi, que participou agora de manhã. Bom dia, Lucas. Lucas estava agora de manhã acompanhando o júri, né? A parte do júri que aconteceu nesta manhã. Nós acabamos, Lucas, de ter as informações do caso, relembrando a situação, né? E tem detalhes ali sobre até a tramitação desse caso. Ele teria começado como desaparecimento. O que aconteceu depois? Bom dia, Boia. Bom dia, pessoal de casa. Realmente foi um caso, é um caso até hoje, né? Muito confuso a forma como ele começou essa investigação. Ela começou como uma investigação de desaparecimento. No dia 2 de janeiro do ano passado, o Barros teria ido cobrar essa dívida e depois nunca mais foi visto. Naquele primeiro momento, a Polícia Civil apurou esse desaparecimento, até que descobriu que, na verdade, ele tinha sido morto. Num primeiro momento, começou a ser investigado como homicídio. Até que, em determinado ponto daquela investigação, começou a ter entendimento, inclusive o indiciamento da Polícia Civil, foi de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ainda foi para a Justiça como um latrocínio, mas durante as primeiras fases do processo, ficou entendido que, na verdade, não se tratava de latrocínio. Voltou ao entendimento de um homicídio e, por isso, hoje, ocorre esse júri popular. O júri popular que, se fosse o caso de um latrocínio, não seria realizado, né? O júri, ele é mesmo para casos como um homicídio, por exemplo. Olha, a gente está acompanhando ali imagens da época da reconstituição que foi feita, né? E da toda a movimentação da polícia nesse caso, com muitas reviravoltas, né? Segundo você acabou de falar, até mesmo a tramitação do caso na Justiça. Lucas, e do júri? Você participou de parte desse júri? Você conseguiu saber o que a acusação e a defesa estão sustentando? Sim, eu conversei tanto com o promotor, que é o doutor Elvis Simões, quanto com os dois advogados. Cada um dos réus tem um advogado nesse processo. É o doutor Luiz Alexandre, que é o advogado do Iago, e o doutor Luiz Antônio, que é o advogado do André. E eu queria que o pessoal de casa, chamar o pessoal de casa para assistir com a gente, num primeiro momento, o que a promotoria falou, as alegações da promotoria sobre esse caso e o destaque do promotor é que esse seria um homicídio triplamente qualificado. Nós sustentamos que o doutor Carlos Julideira Barros foi atraído para a remonta, onde morava um dos acusados, porque o doutor Carlos tinha prestado serviço a advocatistas num processo anterior, aqui mesmo, numa das várias criminais de Juiz de Fora. Ao chegar ao local, ele foi brutalmente assassinado, entendeu? A pedrada, paulada, com uma viga e uma machadinha. A cabeça foi quase decapitada. O corpo jamais foi achado, como se sabe, mas foram feitas perícias de caráter odonto legal, chegou-se à conclusão que o material encontrado era realmente pertencente ao advogado falecido. De maneira que, então, nós estamos sustentando que esses dois jovens devem ser condenados por um homicídio triplamente qualificado, ou seja, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, um senhor de 75 anos, não pôde se defender, praticamente foi arrastado até a beira do rio Paraibuna. É um meio cruel, porque ele foi atingido na cabeça, quase decapitado, e também pelo motivo torpo, ou seja, os dois jovens agiram em conjunto como forma de retaliação pela cobrança de uma parte de honorários advocatícios em um processo criminal anterior. Essa aí foi a fala do promotor. Eu conversei também, Boia, como eu falei, com os dois advogados. Um deles, o doutor Luiz Alexandre, a fala dele gravada com a gente é justamente questionando essas três qualificadoras. Ele fala que o Iago, no caso, que é o cliente dele, ele confessou o crime, mas ele tenta derrubar essas qualificadoras. Vamos ver. O fato foi confirmado pelo Iago, ele confirma a prática delitiva, então não há que se falar em outra tese. Mas as qualificadoras, no contexto da denúncia, elas são insubsistentes no nosso ponto de vista. O motivo torpe, a denúncia se baseia devido a uma pretensa dívida de R$ 300, o que não existe base probatória nos autos. O meio cruel, que é a segunda qualificadora, não se mostra presente porque a vítima desmaiou assim que recebeu o mata-leão. Então não houve sofrimento. E existe o último recurso, que é a última qualificadora, que é o recurso que tornou impulsivo a defesa da vítima. Ela se dirigiu até o local. Ela não foi chamada ao local. Ela se dirigiu até o local. Já havia ocorrido um entrevero entre vítima e réu. O local Parque das Torres é um local extremamente perigoso. Ela sendo sabedora disso, e a partir do momento que havia alguma certa inimizade entre as partes, ela poderia prever alguma reação negativa. Pois é, cada um dos réus tem um advogado. Você conversou com os dois, foi isso? Foi, eu conversei com os dois. Esse é o advogado do Iago, que inclusive seria quem teria a dívida de R$ 300 com o Barros. O Barros era o advogado do Iago em um processo de roubo. E conversando com o Ministério Público, o que o promotor disse é que o Iago já respondia por esse roubo e também por um outro homicídio. Já o André é um réu primário. E conversando com o advogado do André, o doutor Luiz Lima, ele fala que espera que, na verdade, esse júri sirva para elucidar todos os fatos. A ideia da defesa hoje é tentar elucidar o mais próximo possível da realidade os fatos. Por quê? A amostra deles, a amostra da realidade dos fatos, fica evidente para os jurados, espero eu, que o fato da denúncia é mentiroso. A denúncia foi muito além do que realmente aconteceu naquele dia. O tribunal do júri é imprevisível. Os jurados têm um poder solene, um poder pleno, de inclusive absorver pelas razões que bem entenderem. Então, eu cogito desde a absolvição até uma absurda, a meu ver, condenação integral. A gente vai tatear ao longo do processo, ao longo da instrução, até a possibilidade de uma absolvição do réu André. É muito importante isso, entender todos os lados, até mesmo para que, no âmbito do júri, os jurados ali possam votar conforme a responsabilidade de cada um dentro desse crime que eles estão respondendo hoje. Você, mais uma vez, com as imagens aí do que foi a reconstituição desse crime. Só lembrando, gente, o corpo do advogado nunca foi encontrado. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. E aí ações